A carne que carne, a vida que vida! Consciente quente, mente ferve, cabeça corpo, sabe da morte. Consciência é vida, sabe da morte. Bem-vindos ao albergue! Eu sou Edilane. E eu sou a Lídia. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Sem Palavras. O título já faz uma provocação, né? Uma peça chamada Sem Palavras. No entanto, uma peça com muitas palavras. Tem um trecho do texto que fala Estar Sem Palavras é para aqueles que sempre tiveram acesso aos púlpitos, aos palcos, às telas, aos microfones. Para aqueles que sempre foi impedida a palavra e recusada a escuta, dessas pessoas borbulham palavras em profusão. Então a gente questiona o lugar da palavra, em que corpos essas palavras precisam estar. A peça não tem um enredo propriamente dito. São oito personagens e esses personagens podem ser interpretados, tanto como várias pessoas tendo várias vivências diferentes, como uma única pessoa tendo todos os seus dilemas ali conflitantes. E a peça é bastante performática. Ela tem um pouco de Grotovs, que tem um pouco de Laban. Na verdade, ela tem muito de Laban, que tem movimentos de pontuar, movimentos de agitar. Cada um dos movimentos que o Laban, que tanto é para o teatro, quanto para a dança, ele nos apresenta essas possibilidades. A peça é muito visual. Então você se depara ali com uma enxurrada de emoções e de informações visuais. Tanto que antes de começar a peça, tem um aviso falando que se você for fotossensível, pode ter algum tipo de problema, porque tem bastante uso de estrobo, que é aquela maquininha que faz a luz buscar. E tem realmente isso. E não só isso. É uma, gente, é uma miscelânea de coisas acontecendo. E é impressionante de ver. Nessa miscelânea toda, e como a Lidia falou do Laban, o trabalho de corpo deles é uma coisa que fica muito em evidência. É impressionante o que eles fazem com o corpo. Eu fiquei imaginando o quanto é desgastante para eles, porque são quase duas horas de espetáculo. E o tempo todo o corpo tem que estar ativo. O tempo todo o corpo fala. Então é um trabalho bem intenso mesmo. Uma coisa que chama bastante atenção nessa peça é a precisão, não só dos movimentos, mas como se conversam a iluminação e a sonoplastia. Tudo parece ser parte do mesmo organismo. Quando um ator faz assim, luz acende, luz apaga, tem blackout, não tem blackout, tem um som. E é muito preciso. Eu acho que eles ensaiaram esse treco, gente. Assim, ó. Incansavelmente. Porque é impressionante e às vezes a gente não consegue achar essa precisão nem grupos de dança. E nesse grupo de teatro tinha essa precisão com toda essa mágica e essa beleza estética incrível. A peça aborda vários assuntos. Um dos assuntos que me destacou bastante foi o assunto como preconceito com a homofobia, a depressão. Então esses assuntos pra mim foram uns assuntos que falaram ó, desperta aí que tá falando com você mais ou menos, sabe? Porque eu acho que é isso. A peça tem tantos assuntos que cada assunto acho que toca a pessoa de um jeito diferente. Eles conseguem fazer isso com muita delicadeza e muito confronto também. E é uma mistura muito grande disso porque, como a gente falou, o trabalho de corpo deles é muito forte. Então é difícil falar de um trabalho de corpo tão forte e a fala ser delicada. Tudo isso acaba sendo muito intencional. Tem uma parte da peça que a mulher fala sobre o corpo humano e ela vai se destacando todo o corpo dela e ela fala sobre a criança. Que a criança ela cai, a criança levanta, a criança... E nunca ninguém fala assim Ai, olha lá, caiu! Aff, creda, a criança caiu! E quando o adulto cai, é motivo de piada, é motivo de gozação. Tanto quanto o adulto cai literalmente quanto o adulto cai espiritualmente, psicologicamente. Então o adulto não tem direito de cair, o adulto não tem direito de fracassar. Essa interpretação que ela dá eu achei muito impressionante e eu não tinha notado isso. Essa naturalidade das coisas, de como a gente impõe de que o ser humano não pode mais errar depois que assume a maior idade. Uma cena que também me chamou bastante atenção foi que uma das meninas orientais, ela fala sobre o apartamento. E ela fala sobre a rotina do apartamento. Ela fala sobre uma pessoa adulta, em seguida ela fala sobre uma pessoa que já é adolescente, uma menina, né, adolescente. E logo em seguida ela fala sobre um bebê. Que todas essas etapas da vida, você acaba fazendo sempre os mesmos trajetos, independente de onde você está. Quando você é um bebê, você faz esse movimento todo de bebê, você interage, você é curioso. Quando você é adolescente, você entra na casa, faz isso, aquilo, sai da casa, hein, sabe? Tem uma mecânica que acontece ali em cada fase da vida. E a forma como foi descrito, eu até coloquei nas minhas anotações como Benjamin Button. Porque ela começa falando de uma pessoa adulta e vai decrescendo até chegar na fase infantil ali do bebê. E eu achei muito maestral o jeito que foi executado. Como essa peça não é linear, ela acaba tendo vários momentos que você sente que é o fim. Ela se fala assim, acabou. Ah, aí daqui a pouco volta de novo. Aí daqui a pouco você fala, ah, então acabou agora. Aí volta de novo. E aí, no momento, eu fiquei incomodada. Mas essa peça, ela é exatamente o começo e o fim da vida o tempo todo. Então, são vários ciclos. Tanto na interpretação de todos os personagens, como na direção, ela acaba tendo esse ciclo. Acabou aquele ciclo, começou um novo ciclo. Acabou aquele ciclo, começou um novo ciclo. Então, por isso que a peça acaba dando essa sensação de sempre ter o fim. E eu achei bem legal isso. Nessa peça, é muito difícil a gente falar um pouco além do que a gente está falando agora. Principalmente por causa disso que a Neném falou, da falta de linearidade. E também porque não existe denominação dos personagens. Então, a gente não sabe, ah, então aquele personagem, tal, tal. É uma peça para ser vivida e sentida. Não é uma peça muito para ser explicada. O que eu posso falar para vocês é, vá assistir. Porque é uma peça que é uma vivência que você não vai ter de novo. Ela é diferente de tudo que a gente viu. Ela é diferente, ela é cativante. Ela é muito impressionante. E ela é feita de uma forma muito carinhosa. E você percebe que existiu um cuidado em ser falado. E existiu uma força no falar de cada tema. Então, é uma peça realmente que é para ser vivida e vivenciada. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, obergo72. E como a gente sempre fala por aqui, VALTEATRO! Tchau! 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 Tchau!